Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos estejam bem, passaram bem a semana. Bom, a aula de hoje, então vamos lá retomar o nosso material, nossas aulas. A gente vai estar falando sobre o Minority Rights Group International, um grupo internacional dos direitos das minorias. Bom, vamos lá então, vamos dar sequência aqui. Eu falei com vocês que essa aula ia fazer a correção das atividades de texto. E depois a gente vai falar sobre a gramática um pouquinho, dos pronomes e interrogativos. Depois eu volto nessa parte, pode ficar tranquilo. Bom, primeiro temos esse texto, aí temos aqui o verbo to wish, desejar. Ground, como razão justificativa. To improve, melhorar. Então, who are minorities? Quem são as minorias? Minorities of concern to MRG, Minority Rights Group International, are disadvantaged ethnic, national, religious, linguistic, or cultural groups who are smaller in number than the rest of the population and who may wish to maintain and develop their identity. MRG also works with indigenous peoples. Já que eu explico por que o S aqui, tá bom? Other groups who may suffer discrimination are of concern to MRG. MRG, which condemns discrimination on any ground. However, the specific mission of MRG is to secure the rights of minorities and indigenous peoples around the world and to improve cooperation between communities. da Unesco. Bom, é bem interessante o texto, bem interessante. Aqui eu falei que ia falar sobre peoples, porque, se você lembrar, a pessoa é person, person, e plural dele, people. Existe peoples, como povos. Então, ali, na verdade, não é o plural de people. Tá com outro, um outro sentido. Então, tá como povos, os povos indígenas, que também fazem parte dessa minoria. Bom, e aí fala assim, ó. Na frase, and who may wish to maintain and develop their identity? A palavra their refere-se a quem? Às minorias. e aqueles, né, que querem, que podem desejar manter, desenvolver sua identidade. Identidade, no caso, deles, da minoria. O may aqui dá uma ideia de possibilidade. O wish, o verbo desejar. To develop, desenvolver. Dois. A palavra however, linha 4. Volta nela aqui. Cadê ela? However. Geralmente, você vai ver essas palavrinhas no início de um parágrafo ou de uma outra linha, dando, a gente chama ela de transition word. However é uma delas. A gente trabalhou bastante however em sala de aula. Bom, e qual seria o substituto melhor para however? Seria o nevertheless. Therefore é o oposto, então não dá. Until também não. As well as também, ou tanto quanto. Aqui também é uma instalação como também quanto, ou também. E then, então. Nenhuma delas dá uma ideia de oposição. Porque o however dá uma ideia de oposição. Significa entretanto, no entanto. A única que tem ideia de oposição aqui é a letra C. Bom, o verbo to improve tem o meio significado de enhance. Outro verbo para vocês, tá, gente? Acredito que a maioria talvez não conhecesse esse verbo. Os demais são tranquilos. Ensure, deixar certo, sure, bem de certeza. Supply, de suprir. Handle, de lidar. Store, de armazenar. Todos são verbos, exceto, né? Mas o que tem o mesmo sentido de improve, enhance. Bom, nós temos a quatro? Temos a quatro. Agora sim, né? Sobre o texto mesmo em si. A alternativa que não representa as ideias trazidas pelo texto. Vamos lá. A palavra however é uma conjunção adversativa, sim, até aqui tranquilo, que tem por função ligar a sentença e relacionar os sentidos construídos no texto. O que eu disse a vocês, olha, ela é uma transition word, palavra transição. Então, ela é muito importante. Esse conhecimento de vocês, sempre no início de um parágrafo, ou início de uma sentença. Então, fiquem atentos a isso. Vamos ver as corretas primeiro, tá bom? O texto trata como minorias, etnias, nações, grupos linguísticos ou culturais que estão em desvantagem em relação ao restante da população. Sim, que fala que o número menor por aqui, quer ver? Olha lá, smaller. Who are que são menores em número do que o resto da população. Então, você tem um grupo e um grupo pequeno que são as minorias. Bom, vamos lá, dando sequência aqui então. Tá certo também. Os indígenas estão inseridos nas minorias defendidas pelo grupo? Sim. Os trabalhos do Grupo Internacional dos Direitos da Minoria abordam a questão de discriminação, necessidade e preservação da identidade das minorias. Sim. Então, eles querem o quê? Preservar essa cultura desses povos. Aqui não está de acordo, porque não representa a ideia trazida pelo texto. É a letra B. O Grupo Internacional dos Direitos da Minoria condena a discriminação, entretanto não atua na melhoria da colaboração. Mentira. Esse não está o erro. Esse aqui está o errado. Por quê? Ele fala aqui no finalzinho, olha só. Quer ver? And to improve. Está até aqui o verbo. To improve. Cooperation. O que eles fazem? E melhorar a cooperação entre as comunidades. Então, uma das funções desse grupo, do MRG, é o quê? Melhorar a cooperação entre elas. Bom, bem tranquilo o texto, tá, gente? Vamos próximo. Isso aqui é bem legal também. Fala assim, ó. We need to increase minority opportunities in California in the years to come. We need better housing and health care, better education opportunities and more incentives for employers to hire minorities. That's sweet. But when did you start becoming so concerned about minorities? When I found out I was going to become one. Bem interessante, ele fala assim, nós precisamos aumentar as oportunidades para as minorias na Califórnia, nos anos que estão por vir. Precisamos melhorar moradia, o sistema de saúde, o health care, oportunidades educacionais melhores, incentivo para os empregadores contratar as minorias. Ah, que legal, that's sweet, palavrinha tão como legal, que legal. Mas quando você começou a tornar, a ficar preocupado com as minorias? Quando eu descobri, found out, que eu estava me tornando uma, que eu ia me tornar um. Então, só depois que ele viu que eu vou me tornar minoria, que ele começou a se preocupar com isso. Tá, então, essa é a parte cômica da tirinha. Certo? Vocês conhecem esse verbo aqui, né, pessoal? To find out é a expressão, tem o verbo to find, que é o verbo a encontrar, to find. E temos o phrasal verb, to find out, que é descobrir. O passado deles é found. Descobrir. Bom, vamos lá. A incorreta, vamos direto nela, pra gente perder tempo. O personagem do texto faz um discurso em defesa das minorias, porque ele é um ativista social. Não, 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 de jeito nenhum. Na verdade, ele está preocupado com a situação dele. Ok? Vamos ver aqui, uma aqui. A personagem feminina demonstra surpresa em relação às preocupações sociais. Sim, ela não acredita que ele, ela deve conhecer ele. E fala, nossa, né, como você se tornou um? Então, mas tranquilo. Acho que estava fácil do entendimento aqui, da interpretação. Vamos mais uma. Essa é pra seis a oito, né? Deixa eu ver, seis, oito, depois tem. Tá, vamos lá então. Dá sequência aqui. You never answer when I call yourself. My battery is dead. Maybe you should charge it for once. I don't... Opa. I don't have time for that. What do you do all day that makes you so busy? For starters, I have this conversation a lot. Muito engraçadinho também. Olha só. Você nunca... You never answer... Você nunca responde quando eu ligo no seu celular. A bateria acabou. Talvez você deveria carregar ele, né, agora, de vez em quando. Não tenho tempo pra isso. O que você faz o dia todo quando tá... Que te deixa tão ocupado? Bom, pros começos, né, aqueles que estão iniciando, eu tenho essa conversa muito, essa conversa muito. This conversation. Bom, é cômico, mas... Vamos lá. Ó, according to the context and grammar, the expression to complete the woman's question third panel is... Então, tá aqui, ó. First panel, second, third panel. What do you do? Então, eu tava a resposta lá em cima. Letra D. Espero que vocês tenham acertado. Ah, o for once. Olha lá. Uma expressão. Pra variar. For once. Eu conheço essa aqui, ó. For change. Também pra variar, mas é, tá tranquilo. For change. Pra variar. É outra expressão também que tem o mesmo sentido. Acho que pelo contexto ali daria pra entender. Vamos lá. Maybe you should charge it for once. A palavra charge e a expressão for once. Bom, carregar o celular. A gente já ia eliminar três. E depois, pra variar. For once. Por isso que é interessante, às vezes, uma expressão que você não conhece, mas pelo contexto você vai conseguir interpretá-la. Então, vamos lá. Mais uma. Ah, for starters. Olha lá. Outra expressão também, tá bom? To begin with. Bom, pra começo de conversa. Ele usou aqui, né? Pra começo de conversa, eu tenho esse tipo de conversa com essas pessoas. Então, isso que o torna tão ocupado. Que ele não consegue nem carregar o celular. Então, vamos lá. Tá lá. To begin with. Também acho que foi tranquilo de... Essa aqui. Agora sim. Sally does not want to play football anymore... Opa, agora já é o próximo, né? Ah, tá aqui, desculpa. Mais uma. Don't ask me to play football anymore. Why not? I have no desire to sustain a knee injury that might plague me throughout the reminder of my years. I feel guilty for not having considered that. Bom, bem gostadinho também. Eu falo assim, ó. Sally does not want to play football anymore because... She does not want to be hurt for the rest of her life. Ela não quer estar machucada pelo resto da vida dela. Vamos lá. Acredito que também foi tranquilo de entender. Ok, pessoal? Se tiver dúvida, me perguntem depois. Vamos lá. Próxima. Tem aqui um cigarro. How long can you live? Bom, olha lá. Quem está fumando. Aqui tem a idade. Quão longo você vai viver? Quanto tempo você vai viver? Você pode viver. Bom, anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Neste pôster... Ah, já falei, né? Os números indicados correspondem à expectativa de vida de um fumante. É, era óbvio, né? Que estava falando de idade. Sem ler aqui eu já tinha percebido que era idade. Acho que é bem tranquilo também. Bom, vamos lá. Nas questões... Ah, sim, agora... Agora a questão da gramática... Deixa eu pausar aqui e trocar o vídeo. Trocar o livro. Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal. De volta aqui, então, agora com o livro, a visão que o aluno tem. Eu tinha marcado para vocês terem feito até a 10. Então, eu quero que vocês agora façam para mim da 11 até a 20, que é usando os pronomes interrogativos, que é lá em cima. Vou dar só uma passadinha com vocês. É mais uma revisão para o terceiro ano, porque a gente já trabalhou bastante isso nos anos anteriores. Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo. O que nós temos de exemplos. Vamos lá. Bom, naquela who, você vai usar para perguntar quem em relação a pessoas. Who is that man with mom? Que é aquele homem com a mamãe. What é o que ou qual para coisa. Aqui está qual também. Então, o que ou qual. Which, quando há um limite, a gente fala que ele é o... A diferença de what, which. What é ilimitado e o which é limitado. Você tem opções? Por exemplo, what is your name? Qualquer nome, não tem como. Which is your name? Só se tiver alguma, três nomes ali, você vai falar. Which is your name? Mas não é o caso. Which leg did he break? The right one. Qual perna ele quebrou? Bom, só tem duas. Então, você poderia usar which, porque tem limite. Why? Por quê? When? Você quer perguntar quando. Where? Onde? Ou aonde? How? Como? E aí temos aqui. How long? How old? How wide? How deep? How far? Também é possível. Bom, então vocês vão ter que encaixar o melhor pronome interrogativo naquelas perguntas. Então, para hoje vai ser da questão 11 até a 20. E eu quero que vocês já comecem também a leitura do próximo texto. Deixa eu só chegar aqui. Deixa eu ir devagarzinho. Ok. Essa parte aqui agora. Opa! Está indo muito rápido. Aí, esse aqui. O capítulo 8. Os exercícios. Eu quero que vocês façam, então, de 1 a 7. Esse texto aqui. A hungry world, lots of food in too few places. Então, vocês vão ler o vocabulário, que vai ajudá-los na interpretação desse texto. E vão fazer de 1 a 7. São os exercícios extras que nós temos. Tem mais um texto também. Mais um vocabulário. Louse. Hub. Vamos lá. Até aqui, pessoal. Então, deixa eu marcar aqui para vocês. Depois eu não vou, não esqueço. Deixa eu pegar o vermelho de volta. Então, até o 8. Que aí, na próxima aula eu venho e faço alguns comentários com vocês e a correção. Então, até a próxima semana. Um abraço a todos. Então, deixa eu pegar o vermelho. Obrigado.